Você. Agora, cadê o trânsito? Será que quem tá no trânsito tá com boa sorte ou não, hein, Felipe Brandão? Cadê você no helicóptero? Pois é, Daniela, pois é. Quem tá no trânsito aqui por essa região do Costa Azul, Jardim de Alá, que você vê imagens ao vivo agora, são 8 horas e 3 minutos. Por essa região, o motorista que tá no trânsito tá tranquilo, viu, Daniela? Por enquanto aqui, o trânsito segue sem nenhum tipo de transtorno. Você pode observar aí na região de Jardim de Alá, quem tá indo no sentido aeroporto, o trânsito vai fluindo tranquilamente e também quem tá indo no sentido comércio, os carros já começam a se apertar, até porque ali na frente tem uma sinaleira. Mas vale destacar, Daniela, que na semana passada a gente mostrou aqui um gelo baiano que estava bem ali, próximo ali, já naquele entroncamento, naquele encontro de carros, pra quem tá saindo ali da Magalhães Neto. Vou pedir aqui pro nosso cinegrafista mostrar. Tinha um gelo baiano ali, esse gelo já foi retirado, esse gelo baiano que ia até mais lá embaixo, isso acabava dificultando um pouco mais o trânsito. Porque você vê aí, quem tá vindo de um lado da ola se encontra com quem tá vindo do outro lado da ola. Isso também acaba atrapalhando o trânsito. Mas nessa região é sempre movimentado mesmo agora, nessa hora da manhã, Daniela, até porque tem muitas sinaleiras nessa região. Mas aqui, o motorista que vem pela ola de Salvador e quiser, por exemplo, seguir pra Avenida Paralela, sair da ola e seguir pra Avenida Paralela, pode seguir aí a Magalhães Neto, é o lado direito da sua tela, que tá bem tranquilo, o trânsito vai fluindo com tranquilidade, Daniela. Muito obrigada, Filipe Brandão. Esses blocos de concreto, conhecidos aqui como gelo baiano, realmente atrapalham demais, muitas vezes, o trânsito. Aqui na Vasco da Gama, recebi a denúncia, até porque ela passa todo dia também, de que eles colocaram esses blocos de concreto. Só que ao invés de ajudar, o órgão de trânsito acaba atrapalhando e as pessoas ficam sem saber o que fazer, não é? Que tal uma consulta à sociedade, à comunidade? Imagens ao vivo, 8 horas e 5 minutos. Aí vem da Magalhães Neto, essa via da direita. Quem vem da orla, fazendo retorno pra aí, pra Manoel...